Passamos a apresentar Diocese em Oração Boa noite a todos, eu sou a Helena, coordenadora do Terço das Mulheres, de Nossa Senhora da Agonia, da Paróquia Santana, de Vargem Grande do Sul, da Furania de São José. Hoje nós devemos contemplar o mistério doloroso. Agora nós vamos cantar a vinda do Espírito Santo. O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Operantimento do Terço Divino Jesus, eu vos ofereço este Terço E vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção Concedemos pela intercessão de Maria, nossa Bota Mãe Santíssima Aqueles dirigimos as virtudes necessárias Para bem rezar E a graça de ganhar a vinda urgência Dessa tanta devoção Contemplamos o primeiro mistério Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vamos fazer o Pai, Nosso e Três, Ave Maria Em nome da Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu Com o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém No primeiro mistério Contemplamos a dor Agonia de Jesus Nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora da nossa morte, amém Nossa Senhora da Agonia Rogai por nós, meu Jesus Misericórdia No segundo mistério A flagelação Doutoraram o seu humilde coração Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vossa Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da vossa misericórdia Mãe de Deus Queira mais sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora Da nossa morte Amém Nossa Senhora da agonia Rogai por nós Meu Jesus Misericórdia Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa misericórdia Mãe de Deus Derramai-nos do fogo Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora da agonia Volai por nós Meu Jesus Misericórdia No quarto mistério O caminho da cruz Percorri a passo a passo Meu Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Veia-nos o vosso reino Veja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós O bem entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós O bem entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós O bem entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós O bem entre as mulheres Bendita é o fruto de vós O bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Librai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa misericórdia Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora da harmonia Rogai por nós Em Jesus Misericórdia No quinto mistério A paixão do Senhor No calvário deu a vida por amor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Librai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora da agonia Rogai por nós Meu Jesus Misericórdia Infinitas graças vos damos soberana rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignar-nos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais nos obrigar Os saudamos Uma salve rainha Salve rainha Mãe da misericórdia Vida do sul Esperança Nossa salve A vós para a dama dos heredados Filhos de Eva A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E a coisa de bocada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver E depois desse destempo Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Vamos agora cantando Fazer a nossa consagração A Nossa Senhora Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo Tudo que sou Desejo Que a voz Pertensa Me comparável Mãe Guardar e defender Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa E propriedade Vossa Amém Pela intercessão De Nossa Senhora Que Deus Pai Todo-Poderoso Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Salve Mãe De Deus Nossa Ó Senhora Da Agonia Sois Refúgio Fortaleza Nossa Luz Estrela Guia Diocese Em Oração